Gente, tapioquinha que faz, ó, na hora, ó, delícia, faz na hora, ó, café da manhã, tá incluso no pacote, ó, olha o buffet que bonito, olha que belezinha, gracinha, né, olha, que delícia, é um buffet assim, é, tem variedades, mas assim, não aquela variedade que você faz em hotéis, que a gente vê da cor e tal, mas tem tudo que você precisa, olha que legal, olha. O café da manhã é bom, ó, olha que delícia, olha quem gosta de frutas tem, ó. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país, e eu convido você a se inscrever nesse canal, dá um joinha pra gente aí, um likezinho, pra gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos pra vocês, de graça, aqui totalmente gratuito, pra vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos pra membros, e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas, pra você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei pra vocês, que tem no grupo iniciante pleno, você nem tem no grupo Ama o Alta Renda, e pode falar comigo pelo WhatsApp, promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens, e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, é só clicar no QR Code aqui, vem pro nosso grupo. Gente, Porto Seguro ainda, hein? Agora o hotel Best Western, né? Aqui de Porto Seguro. Vou mostrar o quarto pra vocês, que em Porto é um hotel muito bom, tá? É... cafezinho, olha que maravilha, tá? Aguinha, cortesia, duas aguinhas. Frigobar, tem refri, tem coisa, mas eu nem abro em óleo, né? Aqui tem o guarda-roupa, o guarda-roupa e tem o cofre, tá? Ó, cofrezinho, tá? Ó, que maravilha. E aí, vamos no banheiro. Vamos no banheiro. Acabei de chegar, tá? Tanto certinho, ó. Kit Amanity, ó que legal. Vamos ver o que tem aqui dentro. É... Shampoo, ó. Condicionador, sabonete, ó. Sabonete, toquinho. Ó, toquinho e guarda-roupa, lencinho, ó. No kit Amanity, tá? Banheiro bom, ó. Tem ducha, show. Tudo certinho, ó. Legal, né? Tem também secador de cabelo, guarda-roupa. A minha mochilinha, que eu só trago uma mochila, como é um dia pro outro só. Uma cama de solteiro e uma cama de casal. Lógico que eu dormi aqui hoje. Eu ir sozinho, então, tudo isso pra mim. Aí tem essa mesinha, que é onde eu vou fazer a live com vocês, tá? Achei a iluminação boa. O quarto bonito. Ó, espaçoso. Tá, ó. Espaçoso. E tem essa varandinha ainda, pra você poder ficar, ó. Então tem a varandinha, ó lá. Lá, água no jardim. Vou mostrar o hotel pra vocês. Tem piscina, tem sauna. Ó, que legal. A praia. Ó lá. O mar, né? Que coisa linda. E o ar ligadinho. Tá, 27 graus aqui. Eu vou mostrar pra vocês. É, a reserva, tá? Então eu fiz aqui, ó. Best Western. Tá vendo? Leandro Diamond. Que é diamante, tá vendo? Sou diamante. O hotel. Endereço pra vocês, ó. Vinda a Beira Mar 1. Só colocar no Google, é, Best Western vai aparecer pra vocês. Vocês podem fazer reservas aqui pelo Google, pelo, pelo hotéis.com, pelo Booking. Escolher, colocar essa marca aqui, Best Western Porto Seguro, vai aparecer esse hotel. Ó lá, tá vendo? Então, eu fiz pelo aplicativo, porque eu sou cliente daimo, né? Então, é isso que eu percebi aqui. Então, não sei se todo mundo tem água aqui. O quarto eu achei muito bom, tá? Mas muito bom mesmo. Geralmente é quarto pequeno e tal, né? Aqui não. Achei legalzinho. Olha que bonitinha essa luz nessa mesinha. Ficou bem chique, né? Tô gostando de tudo, pessoal. Gostei da sala VIP maravilhosa, de Porto Seguro. O quarto muito bom. Agora, vamos conhecer as dependências do hotel. Bora comigo? Vou mostrar pra vocês as dependências do hotel. Dá uma olhadinha. Depois a gente vai lá, na piscina e também na... Pra vocês conhecerem aqui. Que legal. É espaçoso, ó. Achei que são bonita, né? Grandona. Olha lá a refeição. Olha que maravilha lá. O restaurante é enorme, né? Ó. Olha lá. Olha que legal, né? É bem grande. Uma fonte bonita ali. Banheirinhos, ó. Olha lá. Ali o bar. A piscina. Vamos lá. Dá uma olhada. Ó. O Best West tem no mundo inteiro, tá, pessoal? É uma rede muito forte. Ó. Aqui eu vou parar de falar porque eu acho que tem música. Música E aí Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto